Camila Rodrigues vai trazer mais informações pra gente. Essa operação, então, acontece aqui na capital pra coibir esse furto de energia, o chamado gato, Camila? Exatamente. Essa é a primeira operação energia legal realizada pela Enel justamente com esse objetivo, pra coibir os chamados gatos, os furtos de energia elétrica. Porque além de sobrecarregar o sistema, eles também oferecem risco pra vida dessa população que faz esse tipo de ligação clandestina, podendo ocorrer ali vários curtos circuitos. A gente está exatamente aqui na Praça da Feira, no Conjunto Vera Cruz II, onde essa operação vai começar a ser realizada. Essa região foi escolhida justamente por ser a maior região, a região com o maior número de ligações clandestinas constatadas aí pela Enel. 280 no total de ligações clandestinas constatadas, então, aqui nessa região. Concomitante a essa operação também, Nayar, a população vai ter acesso a vários serviços da Enel. Está sendo montada aqui toda uma estrutura pra atender essa população aqui da região. As pessoas, por exemplo, que fazem essa ligação clandestina. A gente está vivendo um período difícil da nossa economia. Não tem dinheiro pra pagar essa tarifa, mas a Enel oferece uma tarifa social, que fornece até 65% de desconto. A gente vai conversar agora com o Leonardo Pacheco, que é responsável por ações de combate ao furto de energia. E ele vai explicar pra gente direitinho como é que vão funcionar essas ações aqui hoje. Leonardo, muito obrigada pela sua participação. Vamos primeiro falar, então, dessa operação pra realmente combater essas ligações clandestinas. Bom dia pra você. Bom dia, Camila. Como você comentou, né, é uma operação que envolve várias ações. Entre elas tem essa questão da gente fazer a regularização de unidades consumidoras, que tem um sistema de medição que pode ter alguma regularidade, né, ou na própria rede elétrica. Isso pra justamente evitar que venha a acontecer algum tipo de acidente elétrico, né, ou até mesmo uma sobrecarga no sistema, né, de forma a gente entregar uma qualidade de energia, né, nas unidades consumidoras. É, concomitante a isso tudo que a gente comentou, a gente tá com uma tenda móvel aqui na localidade da Vera Cruz hoje, amanhã, pra que possa atender a população através de vários serviços. Por exemplo, um cliente que alugou imóvel recentemente, ainda não regularizou isso no sistema da empresa, então ele pode vir aqui e fazer a troca de regularidade. Pessoas que têm algum tipo de dívida em aberto com a empresa, né, pode vir aqui também e, de repente, ver algum tipo de negociação de parcelamento. Além disso, a gente tá fornecendo lâmpadas aqui LED pra que a pessoa possa ter algum tipo de eficiência, né, então ela pode trazer a lâmpada antiga que ela tem em casa pra poder fazer a troca por essa. Né, e ainda algum tipo de palestra, né, que venha um pouco a conscientizar as pessoas, né, de forma o suficiente a utilizar a energia em casa, que assim possa ter um desconto, né, assim na sua casa, né, na sua conta financeira, né, no final do mês. Agora é bom a gente ressaltar que esse furto de energia, ou seja, essas ligações clandestinas, que a gente chama de gato, é crime, essas pessoas podem ser presas. É bom a gente reforçar isso pra essa população que acaba fazendo isso. É, perfeitamente, né, com isso a gente convida sempre, né, essas operações maiores, né, a participação da polícia militar, da polícia civil, pra que possa estar presente, né, uma vez que é identificado, né, o proprietário tá junto, a gente faz o flagrante, é encaminhado, né, pra delegacia, né, pra poder, né, prestar esclarecimentos, né, aberto o inquérito, e essa pessoa, pelo código penal, ela tá passível de reclusão, né, se não me engano, até oito anos de prisão, tá. Agora, uma coisa importante, né, que muitas pessoas, a gente faz muitas matérias disso, né, na área de pessoas que acabam fazendo essas ligações clandestinas por não terem condições de pagar a tarifa. Aqui vocês oferecem a tarifa social. Como é que ela funciona? Essas pessoas podem vir aqui, trazem uns documentos e podem se inserir nesse tipo de programa? Exatamente, né, o que é importante, né, a pessoa, ela se cadastrar no CADÚNICO, né, que é um programa social em parceria com o governo, ela traz os seus documentos pessoais, que é a RG, CPF, né, além desse CADÚNICO, desse cadastro que ela tem, né, vem aqui na tenda móvel, vem de forma presencial, e aí vai fazer atualização no sistema comercial da empresa. Com isso, ela pode receber o benefício mensal, que pode variar até 65% de consumo. Geralmente, são pessoas de baixa renda e, de acordo com o perfil de consumo, elas vão ser enquadradas, né, conforme a classificação prevista no programa, tá. Vamos falar, então, horário de atendimento, hoje e amanhã, aqui, para o pessoal de casa que está assistindo a gente a ver, também vocês vão estar, além do Vera Cruz 1 e 2, também no Cerrado 4. Exatamente, bem lembrado, né, então, hoje, né, hoje e amanhã a gente está presente aqui no Vera Cruz 2, né, de 8 às 16 horas, né, amanhã estaremos no Vera Cruz 1, né, nesse mesmo horário, e na quinta-feira no Jardim Cerrado. Então, a gente faz o convite para que todas as pessoas, né, estejam aqui próximas, venham aqui, se dirigam, né, para que a gente possa fazer atualização, né, e ter qualquer tipo de esclarecimento que precisa aí para a população. Eu agradeço muito pela sua participação e informações aqui com a gente. Para o pessoal que está assistindo a gente, né, e que pergunta, ah, mas eu não tenho o Cade Único. A 500 metros daqui, Nayara, a gente tem o CRAS, aqui do Vera Cruz, então a pessoa pode ir até o CRAS, fazer a inscrição no Cade Único, que é rapidinho, faz na hora, traz aqui já a inscrição e já consegue entrar nessa tarifa social, Nayara. Tá certo, Camila, obrigado pelas informações. e ainda não tem o Cade Único. Olha o, olha o tempo todo Henrique. Então eu 오늘은 todo esse pacto. Eu fiz outs HCToso, Daniel Watson.